Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Célio Rolim e você está no Solta o Leão, o seu canal de notícias sobre o nosso amado Fortaleza Esporte Clube. E o campeonato brasileiro ainda nem terminou e a dança das cadeiras já está a todo vapor no Brasileirão. A todo instante, jogadores do Fortaleza Esporte Clube são assediados por clubes do Sul e Sudeste. O Fortaleza vai tentando segurar os seus atletas, como é o caso do jogador Caio Alexandre, assediado pelo Palmeiras, mas o Fortaleza já antecipou parcelas do pagamento para exercer o seu direito de compra ao final do contrato de empréstimo. Mas nem só de segurar os jogadores vive o tricolor de aço. Da mesma forma que várias equipes buscam os nossos jogadores, nosso treinador e até o nosso presidente, algumas equipes nos oferecem jogadores. Ontem, o tricolor de aço recebeu a proposta de empréstimo de um dos artilheiros da Série A. Com 12 gols na competição, o jogador Robson não deve permanecer no Coritiba na próxima temporada. Isso porque a equipe paranaense não deve permanecer na divisão de elite do ano que vem e não vai ter como manter a folha de pagamento no atual patamar. Assim, ofertou ao Fortaleza Esporte Clube o jogador Robson por empréstimo. O investimento do Coxa Branca foi o maior de sua história nessa temporada. R$ 36.900.000. O Fortaleza também investiu algo na casa dos R$ 30.000.000. Em outro vídeo, eu vou trazer para você dados precisos sobre o investimento do Fortaleza em jogadores. Mas, por cima, eu já posso calcular algo em torno de R$ 35.000.000 só nessa temporada, só em 2023. A diferença é que, no todo, o investimento do Fortaleza deu certo. Com relação ao empréstimo do jogador Robson ao tricolor de aço, ainda não houve uma manifestação oficial do Fortaleza no sentido de aceitar ou não. A proposta, como eu disse, é de empréstimo, mas é sem ônus. Porém, o Fortaleza assumiria todos os salários do jogador, 100% dos salários do atleta. Fica a pergunta, torcedor tricolor. Robson teria espaço nesse time do Fortaleza Esporte Clube? O artilheiro do Fortaleza na competição é Lucero, com 8 gols, seguido de Iago Pikachu, com 5 gols. Eu vou seguir acompanhando essa informação. E se você quiser saber mais sobre o Fortaleza Esporte Clube, se inscreve aqui no Solta o Leão. Aciona o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo em primeiríssima mão. Forte abraço, galera. Saudações tricolores. E solta o leão.